CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM 13 horas Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade Que mantém a Elisora no ar Está entrando no ar Educar para Crescer Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho Olá, queridos ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro E do Facebook, que já estão aí postos Quando fizemos a nossa chamadinha aí, dia 30 Já estavam na atenção do nosso Educar para Crescer Estão vendo aqui essa pessoa linda do nosso lado Que com tanto carinho está sempre pronta para atender o nosso convite Yasmin Madeira Então queremos agradecer não só a Yasmin pela presença Mas a todos os ouvintes A todos os irmãos do Facebook Muito obrigada pela atenção e pelo carinho A equipe da Rádio Rio de Janeiro Que permite nosso programa no ar Muito obrigada E lembrando que o telefone que está à disposição É o 3386-1400 3386-1400 Nós vamos então iniciar o nosso programa Passando a palavra A nossa Yasmin Madeira Para que ela possa Cumprimentar os nossos ouvintes da rádio Que pela internet vai para o mundo inteiro Para os nossos amigos aí do Facebook Todos E ela vai dizer o nome da Casa Espírita Que ela está ligada Com o trabalho da evangelização As palestras públicas Endereço, telefone E também com relação à TV Nova Luz Com a palavra Yasmin Madeira Obrigada minha amiga querida É um prazer imenso estar aqui nesse programa Que nós amamos e acompanhamos com tanto carinho Bem, nós participamos da instituição Que é o Grupo Espírita Eurípides Barçanulfo O Recanto da Prece Já estamos assim Unimos duas instituições Que era a nossa instituição originária Era o Grupo Espírita Eurípides Recanto da Prece Aí depois nós assumimos o Eurípides Barçanulfo E unimos, né? Agora é uma instituição só E ali funciona também A TV Nova Luz Que é um projeto A Web TV, né? Temos a Casa de Maria Clara Que é uma obra social Nós estamos com uma média agora De 80 crianças É muito bom Diariamente De segunda a sexta-feira Aquelas crianças que estudam à tarde na escola Vão para nós bem de manhã Cedo e do horas já estão com a gente Tomam café da manhã Almoço E as crianças que vão para a escola de manhã Ficam de tarde Aí elas chegam Já vão logo almoçar Aí depois tem as atividades Porque nós temos um currículo maior Porque são cinco dias na semana, né? Então são muitas atividades a tarde toda E muitos voluntários lá que nos ajudam Eu hoje de manhã estive lá, né? Como sempre a gente vai ver as coisas Então já tinha o voluntário ajudando na cozinha O voluntário ajudando na alfabetização De algumas crianças Um outro voluntário ajudando a fazer os deveres de matemática Funciona o dia inteiro, desde cedo, né? É, o dia todo Vai até que horas? Vai até às cinco da tarde e à noite Nós temos as atividades naturais de uma casa espírita Certo Temos a palestra pública Que é às quintas-feiras, às oito horas da noite Temos os estudos das obras fundamentais Da doutrina espírita, às terças-feiras Temos a educação do médium e da mediunidade Na quarta-feira E aí vai, né? E endereço e telefone, Yasmin? Olha, a rua atualmente se chama Humberto de Andrade, número 57 No Recreio dos Bandeirantes Mas se você colocar no Google Humberto de Andrade, não vai aparecer Vai aparecer o nome antigo É a Rua da Chegada Então é a antiga Rua da Chegada E é por ela que você chega lá E é 2490-2317 O número do nosso telefone 2490-2317 E a TV Nova Luz funciona lá, né? A gente entra pela Avenida das Américas Na Glaucio Gil, não é isso? Não, a gente... O melhor... A Glaucio Gil é mais conhecida mesmo Mas o melhor é você vir pela Avenida das Américas Na direção do Shopping Recreio Quando chegar próximo ao Shopping Recreio Você faz o retorno E aí você vai pegar uma rua chamada Gil Camachado Essa Avenida Gil Camachado Também é muito conhecida E a nossa Rua da Chegada É uma das transversais da Gil Camachado Isso, eu falei errado Eu falei Glaucio Gil, mas é Gil Camachado Que eu queria falar Desculpa a todos Nós estamos sempre lá também Na TV Nova Luz A criançada brincando lá embaixo Fazendo as atividades E nós lá em cima fazendo as gravações Das entrevistas Das videoaulas As visualizações E lá vamos nós Muito bom Yasmin Nós vamos nesse momento Queridos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro E do Facebook Passar o nosso texto Para a meditação Para a reflexão nossa E do momento.com.br Que é da Federação Espírita Do Estado do Paraná Nós retiramos Já que Yasmin vai falar Sobre namoro A arte do amor Comunicação A arte de falar Um com o outro Dizer o que sentimos E pretendemos Falando com clareza Ouvir o que o outro fala Deixá-lo certo De que estamos ouvindo É, sem sombra de dúvida A habilidade mais essencial Para a criação E a manutenção De um relacionamento amoroso A afirmativa É de Léo Buscaglia Professor da Universidade Da Califórnia do Sul Ele diz Que o mais alto nível Da comunicação É o não verbal O que quer dizer Se você ama Mostre isto Em atitudes Faça coisas amorosas Para o outro Seja atencioso Coloque os seus sentimentos Na prática Faça aquela comida favorita Mande flores Lembre-se dos aniversários Crie os seus próprios Feriados de amor Não espere pelo dia Dos namorados E ele relaciona Alguns pontos importantes Para que uma relação a dois Se aprofunde E se agigante Vencendo os dias Os meses Os anos Diga sempre ao outro Que o ama Através de suas palavras Suas atitudes E seus gestos Não pense que o seu par Já sabe disso Ele precisa Dessa afirmação Cumprimente sempre O seu amor Pelos trabalhos Bem feitos Não o deprecie Dê o seu apoio Quando ele falhar Pense que tudo Que ele faz por você Não o faz Por obrigação E estímulo E elogio Aseguram Que ele vai repetir A dose Quando você se sentir Solitário Incompreendido Deixe-o saber Ele se sentirá Mais forte Por reconhecer Que tem forças Para confortar você Lembre que Apesar de amá-lo O outro Ainda não pode Ler a sua mente Não se feche Em si mesmo Expresse Sentimentos E pensamentos De alegria Eles dão vida Ao relacionamento É maravilhoso Celebrar dias comuns Datas pessoais Como o primeiro encontro O primeiro olhar O dia da reconciliação Depois de um breve Desentendimento Dê presentes de amor Sem motivo Ouça sua própria voz A falar de sua felicidade Diga ao seu amor Que ele é uma pessoa Especial Não deprecie os sentimentos dele O que ele sente Ou vê É a sua experiência pessoal Portanto importante E real Abrace-se sempre A comunicação de amor Não verbal Revitaliza A relação Respeite o silêncio Respeite o silêncio Do seu companheiro Momentos de quietude Também fazem parte Das necessidades espirituais De cada um Finalmente Deixe que os outros Saibam que você Valoriza quem é uma Pois é bom Partilhar as alegrias De um saudável Relacionamento A dois Com os amigos É possível Que você esteja pensando Que todas essas Recomendações Não são realmente necessárias Entre pessoas Que se amam Elas acontecem De forma espontânea Mas Nem tanto Nem sempre São esses Vários aspectos Da comunicação Que constituem O alicerce De um relacionamento Amoroso Saudável Eles também Produzem Os sons Mais maravilhosos Do mundo Os sons Do amor Experimente Redação Do momento Espírita Com base No capítulo 2 Do livro Amando uns aos outros De Léo Buscaglia Em 2 de fevereiro De 2016 Rádio Rio de Janeiro Continue participando Está no ar Educar para crescer E aí Queridos ouvintes A arte do amor Eu estava comentando Em off com a Yasmin Que a pesquisa Para o programa Foram tantas Mensagens lindas Que eu convido Os nossos ouvintes A entrar no site Do momento.com.br E colocar lá Namorados Ou namoro Vocês vão ver Tantas histórias Bonitas Tantos casos Casos verídicos Que são Colocados Também Que são Muito importantes Para a nossa Reflexão Porque a gente Todos os dias Está nessa busca De ser melhor E no nosso Relacionamento amoroso Isso é muito Importante A gente erra A gente acerta A gente busca Desentende Acerta de novo E vai Porque estamos Sempre em busca Do melhor Para atingir lá Aquele caminhozinho Maravilhoso Do convite de Jesus A nossa perfeição Quem vai conversar Conosco Sobre namoro Namorados Yasmin Madeira Yasmin Trouxe grandes Reflexões Para você Esse tema Muitas Reflexões E aí gente Eu vou confessar A vocês Que eu percebi Que a gente Não conhece Tanto sobre Namoro Quanto a gente Imagina que conheça Porque na realidade Namoro É algo Para sempre No sentido De que se você Está com outra Por mais que você Já esteja noivo Ou já esteja casado Você tem que Continuar namorando O grande Equívoco nosso É acreditar Que depois do Casamento Serão felizes Para sempre Porque está escrito Nas estrelas E não é assim Que acontece Olha mas não é Nós temos acompanhado Verdadeira Verdadeiras dores De amigos Queridos Que depois De um tempo De casados Se decepcionam Com a relação Porque mudou Parece que Há uma espécie De hipnose Depois do casamento Depois de um certo Tempo Uns anos Uns sete A dez anos Parece que é coisa Que meio que esfria Então por isso Que eu estou Trazendo o namoro Também para o casamento Esse tema é importante Até para aqueles Que já estão casados Para aqueles Que querem namorar Para aqueles Que estão namorando Então esse é excelente Hoje é dia de Santo Antônio Dia 13 de junho O santo casamento inteiro Então você imagina Quanta gente Que faz simpatia Faz isso Faz aquilo Mas nós sabemos Que o importante É o que está Dentro de cada um De nós A sinceridade Do nosso coração Em relação ao outro Não é Ias? Ah é verdade A nossa querida Nos indicou Vários textos Um site com vários textos Sobre namoro Namorados E eu vou começar A ler A cada dia Porque nós precisamos Buscar Sempre uma fonte De inspiração Porque na realidade O nosso dia a dia É tão pleno De atividades E de preocupações De desafios Não é Marilene? Exatamente Que as vezes A gente acaba Não tendo a atenção Que desejaríamos Com o outro Porque ficamos Tragados Pelas atividades Não é mesmo? É isso aí É isso aí Tem uma das histórias Que eu li Muito interessante Falando que A mãe estava preocupada Porque ia chegar o dia Dos namorados E o filho ia ficar triste Porque não ia receber Nada de ninguém Porque não tinha namorado Mas ela estava intrigada Porque todo dia Ele escrevia alguma coisa E separava Escrevia alguma coisa Até que Chegou o dia E ela já se preparou Uma comidinha gostosa Que sabia que ele ia chegar Triste em casa Aquilo tudo E ele chegou Serelepe feliz Porque ele conseguiu Fazer os 36 bilhetinhos De namorado Para dar para todo mundo Da turma Porque quem não recebesse Não ia Como é que diz Se alguém não recebesse Ia ficar triste Então todo mundo recebeu Ai que coisa linda Mas ninguém sabia Que ele Era a pessoa anônima Que estava fazendo aquilo Então qual é a mensagem Que tentam passar Ali nessa história Que a gente se lembre Dos outros Não importa se É um bilhetinho anônimo Se aquilo Não tem um namorado Mas aquilo vai proporcionar Uma alegria tão grande Para a pessoa que recebe Saber que tem alguém Que se interessa por ela Que conhece o seu nome Que sabe que ela existe Isso é tão bonito Então a gente tem que dar Muita atenção Aí estende dizendo Você se lembra Das pessoas Que você não fala Há muito tempo Você ligou Para saber como está Essa pessoa A gente tem esse cuidado De quando não fala Com alguém Há muito tempo De telefonar Para essa pessoa Ligar Antigamente mandava-se carta Que a coisa era assim Agora não Você tem um atizado Você tem tantos meios Para você chegar Na pessoa Vamos lembrar Vamos fazer isso Faz um bem enorme Para o nosso coração Porque quando a gente Recebe de alguém A gente não fica feliz Nossa E como fica Você está falando Isso antigamente Era carta Já teve pior Já teve com um pombo Antigamente Era mais antigamente Um pombo Quer dizer Agora nós já temos Na nossa mão Uma forma De imediatamente Dizermos para a pessoa Olha estou me lembrando De você Mandar um beijinho Uma carinha E isso tudo Traz um suave encantamento Não demora muito tempo Não é verdade Não toma quase O nosso tempo E nós podemos Registrar para o outro Olha Eu ligo para você Eu me preocupo Você está no meu coração Então se nós precisamos Fazer isso Com todos os amigos Principalmente Aqueles amigos Ou aquele amigo Ou aquela amiga Que são íntimos Né? Que estão agora Nesse momento Com a Emmanuel fala muito bem Ele diz assim Que o namoro Se traduz Por um suave encantamento É lindo Não é? Um suave encantamento E olha O Manuel Filomeno de Miranda Já disse aqui Algumas vezes No livro Tormentos da Obsessão Tem uma frase Que eu amo Ele diz O amor Irradia sentimentos Que o verbo Não pode traduzir Olha que coisa maravilhosa E é verdade É porque são ondas energéticas Fluídicas Kardec nos explica Que nós estamos mergulhados No fluido cósmico universal E damos a esse fluido Qualidade E impulso Então eu posso dar O fluido Qualidade de carinho Eu posso dar O fluido Qualidade de saúde Quando eu desejo O bem para alguém Eu posso dar O fluido Qualidade de proteção Quando eu olho Pelo meu filho Pela minha mulher Pelo meu esposo Pela minha sogra Que está saindo Está num momento difícil É isso Quando nós desejamos O bem para o outro Nós emanamos Fluido cósmico universal Com as qualidades Que nós estamos Inoculando nele E essas qualidades Ficam ativadas em nós Olha que coisa boa Também tem uma repercussão Ruim No sentido de que Se eu penso Ou desejo algo ruim Imediatamente Isso vai repercutir No meu cosmo íntimo Me atraindo doenças Ativando Desesperança Melancolias Enfim Então o amor Na forma de namoro Porque o amor Se expressa de tantas maneiras Tem o amor da mãe O amor do pai O amor da sogra O amor do filho Enfim O amor Que se expressa Através do namoro É um amor lindo Que é traduzido Como Emmanuel falou Por esse suave encantamento Ocorre que no dia a dia À medida que nós vamos Nos aproximando do outro Nós vamos percebendo Que o outro Não tem defeitos O outro tem dificuldades Essa é boa Para registrar Tem dificuldades apenas Isso Não é defeito É dificuldades Então Aí nós às vezes Ficamos frustrados Porque acreditamos Que aquele ou aquela Que nós elegemos Para ser Nossa namorada Ou nosso namorado Em realidade Não atende As expectativas Que nós Tínhamos Dentro de nós Só que o outro Não está sabendo Das nossas expectativas Teve uma educação Diferente Para ele Os valores São diferentes Para uma mulher Às vezes É horrível O marido Ou o namorado Esqueceram uma data De festejo De namoro Mas a gente sabe Que para o homem Que é mais objetivo Isso não tem tanta relevância Então a gente tem que aprender A observar o outro A olhar o outro A ver o que o outro Acha de significativo Para nós nos escorregarmos Não é Marilene? Exatamente Buscar Os pontos Que são comuns E acertar Aqueles que não são Isso exige Respeitar Acertar o outro Porque é complicado Às vezes surgem rusgas Dissensõezinhas E é um eterno acertar Porque nós estamos A partir do momento Que Deus permite Que a gente No caso Estamos falando aí Do casamento Do namoro No casamento A partir do momento Que nós nos consorciamos Nessa encarnação É para acertar as arestas E tudo aquilo que fazemos Está sendo plasmado No nosso perispírito E aí não adianta Dizer que atura Porque se aturar Vai voltar junto Tem que amar Como disse Simonetti Numa das histórias dele Ah, se estiver só aturando Não adianta Vão voltar com o marido e mulher Para aprender a amar Então que a gente já possa Começar logo A aprender a amar Aquele que compartilha Conosco Porque até os outros Esses que compartilham Conosco No nosso dia a dia Como namorados Ou maridos Ou esposas Enfim Eles também têm Um lado maravilhoso Que nos atraiu Exatamente Então se você for Se você ficar muito angustiado Põe numa gavetinha As gavetinhas O que é bom Aí você começa a pensar Naquilo que a pessoa tem de bom Naquilo que vocês já conquistaram Aí depois a gavetinha Do que não está tão bom assim Aí você vai Aí você vai ver Que geralmente A gavetinha das coisas boas Está superando A das coisas ruins E não há relacionamento perfeito Não há pessoa perfeita Na realidade A gente tem uma espécie de fantasia A mulher Geralmente tem a síndrome Da bela adormecida Que está naquela Daquele desejo Que vem o príncipe encantado Perfeito No cavalo branco Mas os homens também têm Aquele desejo Tem aquela síndrome Do Peter Pan Ou tem aquela síndrome Daqueles homens Que querem que a outra Seja perfeita Senão eles não vão crescer E não vão fazer nada Então todos nós Trazemos essas angústias internas E o namoro É um chamado inicial Quando ainda não nos consorciamos Para nós avaliarmos bem Aquela pessoa Exatamente Então temos que ter O amor Mas estamos no início Então é muito mais fácil Você voltar atrás Se você observa Que há determinado tipo De característica Que realmente Você não tem condições De lidar Então às vezes As pessoas se jogam Num relacionamento E ultrapassam essa fase Do namoro Principalmente agora Que não há limite Na área da sexualidade Porque antigamente É verdade Na ausência da pílula E porque havia Um controle social E familiar Em virtude De determinados interesses Não havia O contato sexual E isso ajudava Também Porque prolongava Um pouco mais Essa fase de observação Como hoje em dia Já não há mais Inicia-se muito rapidamente O contato sexual Às vezes acabam Se embrenhando Em situações E nem era mesmo Para ser aquela pessoa Era apenas Houve uma situação Mas acabam Agilizando demais O processo No relacionamento E criando Laços energéticos Pois é Muito fortes Que ficam plasmados No perispírito E ficam para outra Encarnação É verdade E olha Um ato sexual Ele traz Um conúbio energético Tão forte Que a gente Assimila Determinadas Energias Que o outro Está Que está com o outro Que estamos com o outro Exatamente Então Não são apenas As pessoas Assim Estudiosas Do assunto Da sexualidade Mas também Os psicólogos Enfim Eles todos estão Dizendo atualmente O seguinte Não comece Um relacionamento De imediato Com o contato sexual Adie ao máximo Isso Observe bem o outro Não é? Temos que observar Yasmin O nosso relógio É implacável Então nós estamos No horário Do nosso intervalinho Daqui a pouquinho A gente volta Dando continuidade Ao que a nossa querida Yasmin Está colocando Para nós Com relação A essa intimidade No namoro Continue participando Está no ar Educar para crescer Muito bom ter você No Clube da Fraternidade Graças a sua contribuição É que este programa Está no ar Pelas ondas amigas Da sua Rio de Janeiro Obrigado 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 Rádio Rio De Janeiro Construindo um mundo melhor Novo Ensino Médio Quem conhece Aprova Eu quero fazer jornalismo Eu quero ser professora É o que eu amo Eu quero um curso técnico Para já poder trabalhar Agora Com o Novo Ensino Médio Você tem mais liberdade Para escolher o seu futuro De acordo com a sua vocação Quem conhece o Novo Ensino Médio Aprova Já é assim Com setenta e dois por cento Dos brasileiros Siga no pesquisa do Ibope Acesse MEC.gov.br E saiba mais Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Se você É participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber O boleto bancário Até o dia dez De cada mês Para realizar A sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue Zero operadora Vinte e um Três três Oito meia Um quatro Dois dois Ou envie mensagem Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo O boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Atenção ouvinte e mantenedor Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Você que ainda não atualizou Seus dados cadastrais Precisamos atualizá-los Para isso Envie preferencialmente Seus dados Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou ligue Para a Zero operadora Vinte e um Três três Oito meia Quatorze zero quatro Ou Três três Oito meia Quatorze vinte e dois Informando Nome Conforme Cadastrado Em seu boleto De contribuição Número do CPF Telefone Endereço Completo Com CEP A data de nascimento E o e-mail A Rádio Rio de Janeiro Agradece Sua colaboração Alô ouvinte Eu sou Gilmarildo Costa E aqui estou Para lhe convidar A estar comigo No programa Esperanto A Língua da Fraternidade Toda terça-feira Às três da tarde Você vai aprender Sobre o Esperanto A Língua Universal Para unir todos os povos Lembre-se Toda terça Três da tarde Aqui Na Rádio Rio de Janeiro A emissora Que toda a família Pode ouvir Diz o devido Dancon Dios A Companhia Teatral Os Mensageiros Apresenta Paulo de Tarso Peça teatral Que conta a saga Do ex-rabino Que se tornou Um dos maiores apóstolos Na defesa Do cristianismo Paulo de Tarso Apresentações Dias dezessete Dezoito de junho Sábado e domingo Às oito da noite Teatro Enriqueta Briba Rua Ponte de Bonfim Quatro cinco um Tijuca Tênis Clube Ingressos à venda Na Congregação Espírita Francisco de Paula Rua Conselheiro Zenha Trinta e um Tijuca Informações Três zero oito oito Meia cinco um nove Ou nove nove Cinco três um Cinco oito Cinco três Paulo de Tarso Você pode ser vencedor De si mesmo E do mundo Nunca desista De viver Campanha pela vida Contra o suicídio Compromisso Da Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Com você Treze horas e vinte e nove Minutos Voltamos a apresentar Educar para crescer Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta Queridos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Do Facebook Estamos aqui com a nossa Yasmin Madeira Conversando sobre Namoro Namorados E é tanta coisa Que aflora A nossa mente E é como diz A gente tem que estar Sempre acionando O DDD Disque direto Para Deus Orando pelo mundo Pelo planeta Porque são tantos Os problemas E o que está faltando Essa conscientização Que Jesus passou Para nós De família A gente tem que repensar Tudo isso Para sermos melhores Nesse momento Que estamos Na segunda metade Do nosso programa Nós gostaríamos De lembrar Aos nossos ouvintes Que a Rádio Rio de Janeiro Fica vinte e quatro horas No ar E precisa muito Da colaboração Dos nossos ouvintes Aqueles que puderem É claro Inclusive Os que já Colaboram Com o boleto bancário Nós estamos Precisando Do CPF Porque agora No boleto Está exigindo O CPF Do colaborador Então quem puder Dá uma ligadinha Para a rádio Passa o seu CPF Para que possam Continuar recebendo O boleto bancário De colaboração Com a nossa querida Rádio Rio de Janeiro E muito agradecemos A todos Pelo carinho E pela atenção O telefone À disposição Dos ouvintes É o 3386 1400 Muito obrigada A todos os queridos Amigos da rádio E do Facebook Nós temos aqui A ligação Do professor Celso Martins Está sempre Na escuta Não só Do nosso Educar para crescer Mas de toda A programação Da Rádio Rio de Janeiro Foi meu professor Quando eu era Criança pequena Lá em Barbacena Ele foi Uma pessoa Maravilhosa E ele diz Querida Marilena Nosso querido Colégio Estadual José Ascioli Agora de manhã E à tarde É uma escola De formar professores Do curso primário A minha filha Silvana Tavares Ali fez o curso De professora primária Depois do fundão Se formou Como professora de geografia Embora Fale fluentemente Em inglês À noite No José Ascioli Estudam alunos Da prefeitura No José Ascioli Lecionei ciências naturais Biologia, matemática Não moderna e física Ele ensinou muita coisa ali Porque esse menino Nossa senhora É um grande Esperantista também Uma pessoa maravilhosa Celso Um grande beijo Para você Que Deus te abençoe E a sua família E tenho certeza Que a Nelly Na espiritualidade Sua querida esposa Aqui Nessa encarnação Está velando Por você E pela sua família Porque era uma grande mulher Como você sempre disse Não é Um beijo Para você Celso O Pedro Luiz Do Balqueiro Diz Estou na escuta Adorando o programa Um grande abraço Para a Marilene E para a Yasmin Muito obrigada Pedro Luiz Dando continuidade Moral Não Além disso Isso vai muito mais O cinema Almoçar E se relaciona Facilmente Sexualmente Na sua intimidade De ser muito mais Desejamos Desejamos Afasta Quando nós Nós vamos aguardar Aquela pessoa Perfeita Olha Olha Nós não Vamos conseguir É uma fantasia Então eu conheço Olha só Então isso pode Um pouco Um pouco aqui Importante É aquele momento Que é o nosso momento Juntos Isso é uma delícia A gente precisa tê-lo É que a gente pode sair Ou então ficar em casa Mas sabemos Mas sabemos Que é aquele momento Que nós estamos ali Alimentando Essa paixão Porque a gente pensa assim No início Vem a paixão Depois a paixão Vai embora Paixão propriamente Ela vai sim Mas o amor Ele é muito intenso O amor é muito bom O amor é muito gostoso Fica muito melhor Depois Solidifica a amizade Não é verdade? É claro Já não é mais aquela coisa Ah, eu não consigo mais dormir A gente não perde o sono Mas é muito bom conviver Exatamente Estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro Com o nosso programa Educar para Crescer E a nossa Yasmin Madeira Conversando conosco Sobre o namoro O telefone À disposição Dos nossos ouvintes É o 3386-1400 E esse nosso convite É para todos nós Refletirmos O que a gente ainda Precisa fazer Ainda dá tempo Para a gente acertar Depois de tanto Claro que dá E se o namoro Está lá no comecinho De alguém Vai com calma Como disse a nossa Yasmin Para poder Ser mais feliz Não é? Ah, é verdade Porque se a gente Começa certo Se a gente vai tendo Prudência na relação Tudo acaba Se equacionando Mesmo que esteja No início de namoro E essa não seja Realmente aquela pessoa Se nós tivermos prudência Vai ser mais fácil A espiritualidade Vai acabar Fazendo os encaminhamentos Da melhor maneira Possível Sem traumas Então vamos Aos poucos Não vamos nos jogar Como enlouquecidos Num relacionamento Acreditando também Que eu sou metade O outro é metade E formamos um Não é assim Que os benfeitores No livro dos espíritos Nos esclarecem Na realidade Nós somos um Isso Não é? Nós somos uma individualidade Então é um eu Um outro Formando dois Na caminhada da vida Mas eu sou uma individualidade Eu tenho a minha forma de ser Então nós vamos conhecendo o outro E vamos nos ajustando Vamos respeitando o outro Isso tudo chega a um consenso Com certeza A necessidade de respeito E isso vai treinando A nossa intolerância Vai treinando A nossa capacidade De percebermos também As necessidades Das pessoas Que comungam conosco Da vida Então realmente Lá no livro dos espíritos Os benfeitores falam Que a ausência do casamento E aí eu falo de casamento Como uma união Com aquele interesse De realmente estarem juntos Formarem uma família Isso A ausência do casamento Seria uma recrudescência Do egoísmo Então veja Com esse amor dos namorados Nós estaremos trabalhando Essa questão Do egoísmo Do orgulho Da intolerância Da vaidade É um ajudando o outro É isso aí Um professor do outro Não é Mariana? Ajudando no crescimento Das virtudes Dos valores morais De cada um É verdade Ele diz aqui Diga sempre ao outro Que o ama Através de suas palavras Suas atitudes E seus gestos Isso aí é tão importante Gente A gente não tem coragem De falar que ama Mas demonstre Pela sua atitude Demonstre pelo seu gesto Pelo interesse Porque amar É cuidar Observe o outro Se interesse Por ele Ou por ela Perceba Como é que funciona Aquela pessoa Que você está escolhendo Conviver Às vezes Às vezes a pessoa Tem dificuldade De acordar cedo Ela tem dificuldades De dar o tranco De manhã E não gosta De muito papo Não tem pessoas Que são assim É verdade Então não vai exigir Que aquela pessoa Que tem um biorritmo Que não é acelerado De manhã Ela tenha com você Acorde vendo passarinhos verdes E tudo Não vai dar certo nunca Não vai Não é? Então você tem que estudar Como é que é Que funciona Biologicamente E emocionalmente A sua companheira O seu companheiro Olha Tem uma historinha rápida Claro Claro que dá Tem uma companheira Da nossa casa espírita Que não se incomoda Que eu fale da história Mas ela sabe Que eu não coloco os nomes Ela tinha muita dificuldade Com o namorado Que depois veio a casar Ela não podia sair Sábado de manhã Sozinha Olha que coisa interessante E aí acabou Que ela se engajou Numas atividades Da casa espírita Que teve que ir Algumas vezes E foi uma estrondosa Briga Uma coisa horrível Uma coisa horrorosa Então ela sabia Que sábado de manhã Ela não podia sair de casa Por nada E ela foi entendendo Mas achando aquilo Muito esquisito Até que um dia O filhinho dele Já tinha nascido E tudo mais Ele saiu Pra jogar futebol Com o menino Que dia? Sábado de manhã Aí ela resolveu Fazer uma macarronada E viu que estava Faltando tomate Alguns ingredientes E ela desceu Porque tem um mercadinho Embaixo Do prédio Vocês sabem Como é que é Mulher, né? Nós somos assim A gente vai fazer compras Mas aí lembra Que faltou alho Aí lembra Que está faltando sabonete Aí ela vai E vai andando Comprou uma coisinha Comprou quase que o mercado Todo quando ela chega em casa Meus irmãos Ele já tinha chegado em casa Com o menino Foi uma briga Tão grande Tão grande Que os dois se separaram Aí passou Ela disse Olha, eu não estou aguentando Não estou entendendo Está além das minhas possibilidades Enfim Aí ela disse Mas procure um atendimento profissional Porque isso não é normal Eu não fiz nada demais Para você E aí ele procurou Porque ele percebeu Que era um absurdo O que ele estava fazendo Foi exagerado, né? Foi exagerado E aí Oito meses depois Ele teve uma lembrança Ajudado pela psicoterapeuta Ele lembrou Que quando ele era jovenzinho Ele devia ter uns 12, 13 anos Ele saiu Um dia de manhã Para jogar futebol Com o pai Que dia era esse? Sábado Sábado de manhã E quando ele voltou Com o pai Para casa A mãe tinha feito as malas E ido embora Ele nunca mais a viu Então Ele tinha transferido Para a esposa Que ele tanto amava Esse medo Era aquela criança Dentro dele Aquela criança Aquele menino De 13 anos Com medo de perder o amor Então Então quando ela Ele procurou Assim que ele teve Essa lembrança Entendeu E começou a fazer O tratamento Ele procurou a esposa E disse para ela Olha o que aconteceu Olha o que eu descobri Que estava dentro de mim E que eu não Me tinha me dado conta Então quando ele relatou Isso para ela Ela nem precisou perdoar Porque já estava perdoado Ela já entendeu Ela compreendeu Que o outro Tem dificuldades Ela compreendeu Que o marido Ele estava Com um problema Imenso Então em realidade Meus irmãos À medida que a gente Vai prolongando o namoro Que a gente chega No casamento Que a gente convive É interessante Nós pensarmos O seguinte O outro Teve uma vida Antes Teve dificuldades Então traz Muitas vezes Traumas Que a gente Nem imagina E aqueles comportamentos Inadequados Eles são inadequados Porque existe ali Um problema Uma doença emocional Porque a gente Releva muito a doença Quando ela está No corpo físico Você vê uma ferida Você vê um câncer Aí você releva O que o outro faz Mas quando é ferida emocional Como a gente não vê E muitas vezes Nem sabe da existência dela A gente não Não dá valor Mas então Se o outro Está com um comportamento Inadequado Olha, tem uma ferida ali Que precisa Ser tratamento E exige de nós A tolerância A ajuda E o amor Exatamente E essa busca Desse entendimento Do casal É muito sério Eu conheço um casal Ele vai fazer 90 E ela tem 80 e não sei quanto E Quando eram mais jovens Eu sempre que levava Todo mundo E aí a gente Tinha um trabalho Para fazer Numa casa espírita E era noite E ele não gostava Que ela saia Isso criou até Uma implicância Uma época Com a minha pessoa Mas aí Daqui a pouco Eu fui Apanhá-la E aí Ela vem toda De preto E aí Eu estranhei Porque não era hábito Ela se vestir assim A essa Que a única maneira Que ela encontrou De dizer para ele Que ela precisava Nós vamos fazer Um trabalho De evangelização Que a única maneira Que ela encontrou Foi dizer para ele Que ela ia Num velório E aí Para evangelização Então Quantas vezes Ela dizia Não, eu vou lá Que é aniversário Do marido dela Meu marido faz aniversário Dois, três vezes por ano Que a pessoa Quando a pessoa Tem idade Mas que não marca muito E confunde as coisas Mas a gente acha Que é engraçado Realmente é Mas é para Uma atenção para nós Em relação a isso Que a gente não precise Chegar a esse ponto Que haja clareza De um com o outro Que seja De uma forma Para que o outro Possa entender Você faz a sua parte Busca que o outro Compreenda Por que você precisa Fazer aquilo Não é Yasmin? É verdade A união O amor O namoro É aquele encantamento Como falou Emano Então a gente Não sabe direito Como é o outro Aí a gente Fantasia É o meu príncipe Ou então É a minha princesa E aí 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 vamos Chegando Aí começam a ver Que o príncipe Também tem as suas esgares A princesa Tem outros esgares E aí Mesmo assim Se houver amor Se houver amor Amor Tudo é superável Gente Olha Todos que estão aí Nos vendo E ouvindo Através da rádio Do facebook Olha para dentro de si Veja o que está Precisando ser feito Se é princesa Ou se é príncipe Para que possa Buscar Esse bom entendimento A hora é agora Fazer com o Santo Agostinho No final do dia O que eu aprontei hoje O que eu posso melhorar amanhã Não é E aí vai vendo Que aos pouquinhos Porque ninguém estalou o dedo E está pronto no dia seguinte É aos pouquinhos O que eu posso melhorar amanhã E essa alegria Como a nossa página também fala É muito importante Para que a gente possa trabalhar Esse perdão interior A alegria do nosso coração É muito importante sempre Olha O nosso ouvinte João Constâncio De Anchieta Ele está dizendo Marilena e Yasmin A alegria de vocês É contagiante Parabéns pelo livro do programa Um abraço fraterno a todos Muito obrigada João Constâncio Que bom João Um beijo no seu coração E a gente O nosso convite Do programa de hoje Não é Yasmin É um convite A reflexão Sem dúvida Namoro Porque Quando na realidade A gente fala a palavra namoro A gente se fixa No relacionamento Entre duas pessoas Mas quando nós estamos Desejosos Fazer um curso A gente fica Num enamoramento Quando nós estamos Querendo alguma coisa A gente está Num enamoramento Então é uma postura Nossa De abertura Para conhecer E para se relacionar E a vida É relacionamento É relacionamento Com os objetos É relacionamento Com os nossos pensamentos Com as nossas emoções Com o nosso corpo Com as pessoas Viver Viver é relacionar-se Nós estamos imersos Nessas necessidades Então nós precisamos Nos preparar emocionalmente Para não exigir Do outro Padrões de comportamento Que nós Idealizamos Então a gente A gente aos poucos Vai conversando Com o outro Olha Você ao falar isso Você Eu sinto isso Eu fico triste Olha Você me magoa Quando você age Dessa forma Então a gente Vai se colocando Sem colocar Como a nossa Marilina Falou As situações Debaixo do tapete Não deixe passar Não Amar Não é ficar Deixando passar É identificar Que existe Alguma coisa E que a gente Não pode botar Por debaixo do tapete Porque senão A gente vai tropeçar Nesse tapete Então você fala Mas observa O melhor momento Observa O jeito De você falar Porque se você coloca Vai falar com o outro Já colocando o dedo Em riste Dizendo Você é isso Você é aquilo Você é aquilo outro A pessoa que vai ouvir Dessa forma o discurso Ela vai se colocar Atrás de uma muralha E aí vocês não vão conseguir Se entender E aí a gente falou Dos conceitos Mostrar para o outro Que fez aquilo Que você não gostou Não desanime nunca Nem que você tenha que levar A vida inteira Falando a mesma coisa Igual como você fala Para a criança Para escovar o dente Para lavar a mão Para comer A mesma coisa Às vezes o companheiro Precisa que você repita Aquilo Muitas e muitas vezes O nosso programa Está terminando E o Miltinho Do grupo Fabiano Milton Do Grajaú Estou na escuta Durando o programa Abraço Um beijo Para você Miltinho Deus te abençoe E as minhas queridas Passa muito rápido É verdade Que Deus te abençoe Que o seu trabalho É intenso Que você também Fica que nem eu Que nem pingue-pongue Mas no final Dá tudo certo Dá tudo certo É uma alegria A gente poder usufruir De momentos como esse Muito obrigada Marilena Eu que agradeço Então E as minadeiras Para os cumprimentos Finais do nosso Educar para crescer Amigos queridos Sempre vale a pena amar Não tema o amor Mesmo que uma pessoa Maltrate você Traia você Há uma experiência aí Que você não está passando Por acaso Tenha fé Saiba também Colocar limites É importante você aprender A colocar limites Limites nos relacionamentos Você colocar para o outro Olha Isso é aceitável Já isso para mim É inaceitável Tudo isso vai forjando Uma personalidade Do bem Do equilíbrio Exatamente A noite Ore pela sua relação Se você está em algum relacionamento Esteja ele conturbado ou não Na sua prece da noite Visualize Jesus Abençoando você Abençoando o seu amor Abençoando os seus demais amores E aí você vai construindo Uma vida a cada dia mais saudável E mais feliz Muito obrigada Yasmin A frase que eu destaco nesse momento Abrace sempre A comunicação de amor não verbal Revitaliza a relação Então vamos nos abraçar sempre Trocar essas boas energias Que provocam um abraço sincero Do nosso coração A todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada a todos do Facebook Que Deus abençoe a todos Que possamos dar continuidade Com fé Com carinho Com perseverança Com alegria Em nossos corações Até o mês de aniversário Do nosso Educar para Crescer Até o nosso próximo encontro Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer O programa que você acabou de ouvir Foi um oferecimento do Clube da Fraternidade Com a sua contribuição Estamos construindo um mundo melhor A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Tchau.